Depois que eu caço o calango, ó o calango, eu vou brincar com ele. Pensa no calango, a vira-latinha broa do Ceará. Olha ela brincando com o calango, ela vira o calango, se esfrega no calango, a vira-latinha broa do Paracuru Ceará. Nossa, broinha, faz isso não, vai matar o calango. É a broa. Sai daí, sai, tira o calango, tira. Anda.